Bom dia, mores! E aí, tudo já é com vocês? Eu sou o Penélope Dinho, mais Drag Queen, muito babadeira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer pra vocês a review da Zombie Gaga, a boneca real oficial da Lady Gaga, da Monster High. Isso mesmo faz parte da minha coleção, né? Eu não tinha mostrado aqui no meu vídeo de coleção de Barbies, até porque ela não é uma Barbie, né, gente? Mas como eu gravei esse tutorial aqui, inspirado na make da Zombie Gaga, resolvi aproveitar pra gravar esse vídeo fazendo uma review dessa doll, que é muito rara, né, que muitos colecionadores aí sonham em ter. Então vou mostrar ela aqui pra vocês hoje, tá, jóia? Mas se você ainda não é um Liroudinha, aproveita e clica aqui na guarda do botão pra mim ali pra se inscrever, dá aquele joinha bem bacana pra começar o vídeo, bem, não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos aqui do meu canal em primeira mão, porque tem vídeo toda semana, tá, jóia? Então vamos lá, Zombie Gaga, hã? Ah, e se você ainda não viu o vídeo que eu gravei dessa make aqui, esse tutorial incrível, já vou deixar também aqui no card pra você ver, tá, jóia? Antes de começar mostrando o tim-tim por tim-tim dessa boneca maravilhosa, vou contar algumas curiosidades sobre a dona Zombie Gaga. A Zombie Gaga, que é essa boneca aqui maravilhosa, foi uma parceria entre a Mattel, que inclusive é a marca que produz a Barbie, e também a Monster High, e a Lady Gaga junto da Born This Way Foundation, né? Que é aquela fundação que a Lady Gaga tem desde 2012, que luta contra o bullying e leva também o legado da música Born This Way, que traz toda essa história sobre autoaceitação, sobre diversidade. E essa boneca foi feita pra isso, né? Pra celebrar e promover a bondade, estimular a coragem e ajudar a construir um mundo onde os jovens possam comemorar as diferenças. Essa boneca aqui foi lançada no dia 17 de outubro de 2016, faz um tempinho já, né? E o bacana também é que parte da arrecadação das vendas dessa doll foi revertida pra Born This Way Foundation. Ela foi feita em tiragem limitada, né? E é por isso que ela é tão rara. Na época, ela chegou a ser vendida aqui no Brasil por volta de 400 a 500 reais. Lá fora, custava por volta de 100 dólares, se não me engano. Se eu estiver falando besteira, vocês comentem aqui pra me corrigir. A Monster High foi desenvolvida com uma ruptura do padrão estético do enredo em torno de inclusão e gentileza. Declarou a Lori Pantel, vice-presidente sênior e gerente geral das marcas de meninas da Mattel. A nossa parceria com a fundação Born This Way e no desenvolvimento de Zombie Gaga ajuda a reintroduzir o propósito da nossa marca para uma nova geração de fãs. Zombie Gaga é uma monstrinha que adora celebrar a coragem, a bondade e a tolerância. Os monstros do mundo inteiro curtem a sua personalidade vibrante, seu talento de arrepiar e o fantástico senso de estilo, que muda de acordo com o seu humor. O seu look preferido é um smoking maneiro, que a deixa elegante e sofisticada ao mesmo tempo e que mostra suas tatuagens e acessórios de arrepiar. Entretanto, ela acredita que cada um deve usar o que lhe faz sentir bem. Zombie Gaga está em uma missão de espalhar amor pelo mundo e convida todos os monstrinhos para se juntarem a ela. Eu já me juntei, Zombie Gaga! A Zombie Gaga vem em uma caixa maravilhosa, que no caso eu não tenho, tá, gente? Eu ganhei essa boneca aqui da Karen Bachini. Karen, obrigada, meu amor! Olha só que lindo, já está comigo até hoje aqui, sendo muito bem cuidada, né? Então vamos começar analisando ela, gente. Ela tem esse cabelão e esse look aqui inspirado no clipe de Born This Way, né? E o legal também é que quem criou o fashion dela, quem desenhou ela, né? Foi a Natalie Germanotta, que é nada menos que a irmã da Lady Gaga, tudo em família, né? Então ela tem a altura tradicional de Monster High, tem aquele corpinho, né, padrão da Monster High. Ela tem esse cabelão também totalmente inspirado no clipe de Born This Way. Ele é cinza, tá? Com mechas lilás e também rosa bebê. Ele é todo mexado. Eu não tive coragem de soltar, mas eu acho que se soltar, ele baixa até no pé, gente. Porque olha o tamanho disso, é muito cabelo, né? Ele é preso num rabo de cavalo, né? E uma das mechas faz duas voltinhas, assim, como vocês estão vendo aí. Que é presa num elástico, olha só atrás como é que é o penteado, que legal. Ela tem essa maquiagem também inspirada no clipe, mas é uma maquiagem diferente, né? Tanto que eu até gravei esse tutorial inspirado nela, porque eu achei uma maquiagem incrível. Se você olha de perto, ela tem tipo um glitter, ó. É muito legal, um glitter miolho holográfico. E na boquinha ela vem com esse chiclete que é removível, tá? Vou tirar pra vocês verem. É bem fácil de tirar a bolinha de chiclete, ó como é que vem. É uma bolinha mesmo, tá? De plástico com um pininho, como se fosse brinco de Barbie, sabe? E quando tira, ela fica assim, ó. Com essa boquinha linda, né? Toda trabalhada na caveiragem. Ela também vem com esse óculos, que parece muito o óculos que a Lady Gaga usava no The Fame, que é um óculos incrível. Inclusive, também tem o meu, né, gente? Aqui o meu, ó. Tá joia! Muito cosplay ela, louca! Esse óculos também é removível, mas eu nunca tirei ele da cabecinha dela. Ele tá de fábrica aí, com elástico ainda. Esse look que ela tá usando agora, na verdade, é o look alternativo que vem com ela. Não é o look que vem originalmente, tá? Ele também é inspirado nos looks que a Lady Gaga usava na época do Art Pop, né? Que era essa camisa xadrez. Vou até colocar uma foto de referência pra vocês verem a Lady Gaga usando. Só que o diferencial é que ele tem uma estampa escrito Lady Gaga várias vezes. Olha que incrível! A Gaga mesmo nunca chegou a usar algo assim. Agora, olha o detalhe da mãozinha dela, gente! Tá escrito Lady Gaga tatuado! Tá focando, meninas? Olha só que incrível essa mãozinha, gente! Olha esse detalhe que maravilhoso! Quando a Mattel quer, ela capricha, né? Esse look alternativo também acompanha uma meia-rastão, que é super marca da Lady Gaga, né, gente? E eu achei maravilhosa! Eu acho que combina super com esse look! E também acompanha esse par de botas incrível! Inspirados nas botas Pleaser, que a Lady Gaga usa, né? Olha só que demais, gente! E olha esse detalhe! Não sei se vai dar pra ver, gente, mas em uma das botas tá escrito MH, de Monster High. E embaixo BTW, que é Born This Way. E na outra tá escrito um coraçãozinho e Lady Gaga. Ah, inclusive esse coraçãozinho que tá também grifado aqui na bota, a gente pode ver um detalhe do olho dela, né? Olha que lindo os olhos dela, gente! Tem um desenho super diferente. Muito linda, né? Tem essa cor meio mel, assim, meio rosa. Vou deixar ela peladinha agora pra gente analisar o corpíteo da gata. A bota é super fácil de tirar. Vou tirar agora a meia-calça. Ui, que ela tá ficando pelada, gente! Bom, esse é o corpinho dela, tá? É aquele básico de Monster High mesmo, tá, gente? É um corpinho meio esquisito, né? Mas assim, ela se ama do jeito que ela é e isso que importa. O bracinho dela sai, ó. Ele desmonta, tá vendo? Eu descobri isso aqui sem querer. A mãozinha também. Até porque ela é um esqueleto, né, gente? Então é toda desmontada, olha a louca. O joelho eu não sei se sai, nunca tentei tirar, mas tenho medo. Deixa eu ver. Ah, não vou nem tentar, gente. E ela não tem articulação nos pés, tá? É só aqui nos joelhos, quadril, né? Olha a ginástica, tá louca? Aqui no punho tem. Nos cotovelos. Ai, meu Deus. E no ombro, tá? E também na cabeça normal. Ah, olha só esse detalhe no pescoço dela, gente. Tem impresso como se fosse um desenho da coluna cervical. Que eu até tentei copiar na minha make, ó. Vou colocar agora a roupinha original da Zombie Gaga, então. A mais clássica, a mais babadeira. Começando pela camisa do Smoking, gente. Olha que fofura. Ela tem essa coisinha embaixo aqui, como se fosse uma calcinha, né? Pra segurar no corpinho. Então eu vou colocar. Quem aí também é adulto e brinca de boneca, gente? Comenta aqui embaixo. Essa camisa do Smoking fecha com velcro atrás, tá? Assim como também a outra camisa que veio, né? Aquela xadrez também é por velcro. Ó, coloquei a camisa, fica assim. Olha que bonitinho. Agora eu vou colocar a calça. Que é essa calça, assim, boca de sino. Que também tem, gente, um suspensório. E olha o detalhe do suspensório. É um coração. Gente, olha que coisa mais fofa. Será que tá focando, gente? Será que dá pra ver? Tem um coração atrás e dois na frente, ó. E a calça também abre por velcro. Olha como fica com a calça e o suspensório. Olha que belezinho. Olha atrás. E por cima vai esse blazer, gente. Olha que blazer mais fofo. Acinturado. Que dentro tem escrito Born This Way. Olha só que incrível. E ele também tem um fecho de botão na frente de pressão, tá? Bom, eu vou tirar a mãozinha porque fica mais fácil pra colocar a roupinha aqui, o casaco. Pronto. Vesti a dona Zombie Gaga. A cabeça dela é pesada, tá, gente? Ó, como eles têm muito cabelo de um lado só, fica meio que pendendo pra um lado. Mas é o charme dela também. A única coisa ruim desse look aqui é que não dá pra ver a bota dela direito, né? A calça cobre. Por isso que às vezes eu deixo o outro look. Mas olha como encaixa facinho. Esse é o look principal, completo. Olha que coisa mais linda. E a dona Zombie Gaga, além do chiclete, né? Que a gente pode colocar e tirar, como eu tinha falado. Uh! Ó. Ela também acompanha um tripé bem básico, escrito Monster High, ó. Bem basiquinho mesmo, tá, gente? Eu acho que é tipo o padrão que vinha nas primeiras Monster High. Na verdade, ele tem uma peça aqui que eu perdi, infelizmente. Mas mesmo assim, ela ainda para, ó. Nele. Tá jóia, bem bonitona. E é isso, mores. Agora eu vou colocar umas fotos aí, uns closes dela bem babadeiro para vocês analisarem melhor essa boneca maravilhosa, que é a Zombie Gaga. E aí, mores? Curtiram a Zombie Gaga? Curtiram esse review babadeiro que eu trouxe para vocês? Como eu disse no começo do vídeo, a Zombie Gaga saiu em tiragem ilimitada. Por isso que ela se tornou um item de colecionador. E é tão difícil encontrar ela hoje em dia. Mas pesquisando aí, até dá para encontrar. Só que você vai ter que gastar um valor um pouco alto, né? Mas quem gosta, né? Por que não? Vale super o investimento, que é uma boneca linda e incrível, icônica. E a única boneca oficial que a Lady Gaga lançou até hoje, né, gente? Ah, e aliás, não sei se vocês sabem, mas uma marca uma vez quase lançou uma coleção de bonecas inspirada na Lady Gaga. Mas causou o maior rebuliço, foi um bafão total. A Lady Gaga até chegou a processar a marca. Mas eu posso contar sobre esse bafão em um outro vídeo. Vocês querem que eu fale sobre a coleção proibida de bonecas da Lady Gaga? Comenta aqui embaixo que eu gravo um vídeo mostrando tudo para vocês. Reagindo a essas dolls que, infelizmente, nunca foram lançadas, né? Mas a Zombie Gaga está aqui, né? Para deixar a gente um pouquinho feliz. E eu amo essa boneca. É uma das minhas favoritas da minha coleção. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você quer mais conteúdo desse tipo aqui no meu canal, só comentar aqui embaixo. Lembrando que eu gravei tutorial dessa make inspirada nessa gatona aqui. Vou deixar o link aqui no card, tá joia? Se você gostou desse vídeo, se você gostou de mim, se você gostou da Zombie Gaga, já se inscreve no canal. Muito obrigada de coração você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijinho, um bondinho. E até o próximo vídeo. Tchau!